As imagens são fortes e mostram um homem sendo brutalmente agredido no meio da rua. As cenas foram registradas na manhã dessa quarta-feira, no centro de Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. De acordo com a polícia militar, o homem agredido é Sandro Viena Silva, de 40 anos. A PM afirma que ele tinha acabado de tentar furtar uma moto próximo à Via Férrea, atrás do terminal rodoviário da cidade, quando foi flagrado por moradores. O homem tentou fugir. Correu por cerca de 400 metros, mas acabou sendo capturado por quem testemunhou o crime. Depois da surra, ele foi acorrentado pelos moradores. Com o acusado, foram encontradas ainda ferramentas que, segundo a PM, ele usava para fazer uma ligação direta na moto. Um morador revela que viu as agressões. Com medo, ele pediu para não ser identificado. O que eu vi foi uma multidão correndo atrás de uma pessoa, todo mundo corre, pega, 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 e o cara se esbarrou aqui no meio das coisas do material. E foi onde que o pessoal pegou e começou aquela agressão. Um monte de gente batendo no cara, e corre para lá e pega, e segura, e bate, e chuta. O pessoal revoltado. Durante a confusão, a PM foi acionada. Chegou ao local e prendeu o suspeito, que já tinha sido imobilizado por moradores. O homem foi trazido aqui para a delegacia de Rio Bonito, onde prestou depoimento e deve ser liberado ainda hoje, após pagamento de fiança no valor de 2 mil reais. Eles ficam impunes, eles fazem o que querem. Aí a gente fica à mercê. A gente fica com medo, a gente fica tendo que botar câmeras de segurança, a gente tem que colocar portão eletrônico. Na verdade, quem está preso somos nós. Eles estão soltos, barbarizando a torta direito aí. Depois de pagar a fiança, Sandro Viana Silva, que já tem cinco passagens pela polícia, saiu pela porta da frente da delegacia. E vai responder por mais uma acusação em liberdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá.